Vamos deixar esse ferver. Quando ferver, o que sai? Oi, gente. Tô começando o vídeo aqui dentro do carro. Por quê? Eu vim aqui no shopping, né? E eu tive uma ideia. Eu resolvi fazer um fundi pro Luiz. Mas isso é uma coisa super simples que a gente sempre faz e tal. Só que dessa vez vai ser diferente. Porque toda vez que a gente come fundi, a gente fica com uns gases, sabe? A nossa barra fica doendo por causa do leite, da lactose. Fundi leva a queijo, né? Pra quem não sabe, o fundi é quando você pega, faz aquela panelinha de queijo derretido, uma carne, ó, espeta, fica uma delícia. Só que a gente geralmente passa mal depois. Porque a gente exagera também. Então eu tive a ideia de fazer um fundi sem queijo. Sem queijo com leite, né? Um queijo vegano. Mas o fundi não vai ser vegano porque nós vamos comer carne, linguiça, essas coisas. Só que o queijo que faz a gente passar mal, não vai ter. Então eu vou no mercado comprar algumas dessas coisas. Eu não sei se vai ficar bom. Eu vou tentar fazer, galera. Tô empolgada porque eu vi a receita na internet. E bora lá no mercado, o Luiz ainda não sabe. Vai ser uma surpresa porque já tem bastante tempo que a gente não come fundi justamente porque a gente sempre tá passando mal. E aí a gente fez alguns testes de alergia e tal. E a gente viu que não é muito bom a gente ficar comendo sempre coisas com lactose, né? Que por isso que a gente fica um pouquinho mal. Então, bora lá no mercado. Bom, gente, já cheguei aqui, ó. Tô olhando aqui. Tem bastante queijo, né? Mas o que eu tô procurando não é isso. Procurando outras coisas pra acrescentar nesse fundi. Então eu tô dando uma olhadinha aqui nessa parte. Mas, nossa, tem muita coisa com leite. Será que eu vou encontrar? Olha só, já tô aqui com os ingredientes que eu vou precisar. Minhas batatas. Isso aqui é castanho. E vinho, gente. Precisa de vinho também pra fazer esse queijo. Vamos ver se vai dar certo, né? Vou começar descascando a batata, gente, ó. Eu acho que a batata tem que ser cozida. Tenho certeza. E é só meia xícara de castanho. Ó, a batata já foi. Bora pra próxima. Check. Tá limpa, tá? Pelo amor de Jesus. Vou pegar a minha panela. O que é a minha panela? Ah, tá. A panela? Já vou pegar uma água aqui quente. Só a panela que tá quente. Vou botar aqui no fogo. Eita. E vou cortar essa batata em quatro pedaços. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não repetiu isso em casa nunca. Quatro pedaços. Pronto. Agora, gente, eu vou medir essa castanha aqui. Medir isso? Eu nem sei. Nossa, tem um chorão. Bom, aqui, gente, eu tenho um negócio desse aqui. Falou que é meia xícara de castanha. Então, ó. Aqui já tem meia xícara de castanha. Que é um pouquinho mais, mas tá bom. E aí eu vou esperar a batata cozinhar. Já tô aqui com os meus próximos ingredientes preparados. Eu vi que não precisava amolecer isso aqui com água. Então, o que eu vou esperar? Eu vou pegar meu liquidificador. Liquidificador. Eu vou deixar aqui preparado. Eu só vou bater como de tudo já estiver pronto. Sabe? A batata tem que também botar uma quantidade de água. E aí sim, poderíamos bater. Então, vamos esperar. Bom, gente, as batatas já estão prontas. Ela ficou assim, al dente. O pessoal que eu vi do vídeo não dizia se ela deixou cozinhada ou não a batata. Mas eu achei que tinha. Pelo jeitinho que ela tava, parecia que ela só... Acho que eu fiz batata demais. Mas, ó, vamos a castanha. E essa mesma quantidade de castanha, eu vou colocar de água. Ó, peguei a água. Vou botar um pouco disso aqui, que é fúrpulo. Não sei se isso vai dar certo. Vou botar também? Pera aí. Isso aqui, ó, gente. Isso aqui é ótimo. Nós bruxados. Vou botar um pouquinho de páprica picante. E agora tem que bater tudo isso. Bom, vou ligar aqui, ó. Vamos ver. Ai, vai queimar, meu Deus. Ah não, tá dando uma pulsada. Olha, tá desceando. Ai, tá ruim. Olha, tá desceando bem devagar. Olha só, gente. A massa ficou assim. Olha aí a textura dela, tá tipo... Tá vendo? Parece até queijo mesmo. Aqui não é. E aí, o que vamos fazer? Vamos passar um dente de alho na panela. Vou usar essa daqui mesmo. Só vou dar uma lavadinha. Vou passar um dentezinho de alho aqui no fundo. Vou botar isso aqui pra ferver. Depois a gente taca esse creme. Bora fazer isso. Pronto, gente. Agora eu percebi que eu não tenho alho aqui em casa sem ser triturado. Não tenho dente do alho. Então o que que farei? Prenderei o alho. Passarei na panela. Tá bem desligado o fogo pra fazer isso. Porque, né? Porque não é meu nome. Ai, desculpa. Você tá me cansando. Acho que vou deixar esses pequenos... Pequenos pedaços. E com o fogo desligado, tacarei o vinho. Tem que esperar ele ferver, gente. É difícil. Vamos deixar isso ferver. Quando ferver, o que sai? Como tudo aqui? Não, não. Calma, Rafaela. Calma. Vou pegar por cima. Não, e aqui tá limpo. Calma. O negócio aqui tá começando a ferver. Como é que eu vou fazer esse caminho? Não tenho coragem. Vamos ligar o fogo, gente. Espera aí, que tá tudo errado. Eu não vou desperdiçar isso. Não é possível. Me recusa a me dar pra me descer. Gente, que catástrofe. Assim, gente. Eu sei que vai ter gente que vai estar nojento. Mas você quer alimento e a minha bancada está limpa. Eu limpei. Depois que eu contei a batata, eu limpei de novo. Também não vou ficar raspando muito, não. Eu vou limpar essa bagunça aqui. Eu já volto. Voltando como se nada tivesse acontecido. Check. Bom, vamos ligar o fogo. Pensaram a mexer a nossa mistura. Estão vendo a textura? Nossa, o cheirinho é de fundir. Meu Deus, o cheirinho é de fundir. Amor, o cheirinho é de fundir. Amor. A gente tá com fone no ouvido. Eu não escuto. Ele já sabe o que eu vou fazer, tá, gente? Nossa, eu achei que é de fundir real. Amor, vem cá. Isso não tá com cara de queijo. Tá com a cara de queijo? E o cheiro do queijo fundir? Também tá. Já provou? Já. Tá com gosto igual? De queijo não. Tá com gosto bom. Quer provar? Eu achei que eu exagerei no sal, meu amor. Tá com preconceito? Ah, é gostoso. Tá gostoso, mas não é queijo. É, não parece fundir. Mas tá gostoso. Parece um creme de batatas bem temperado. É, tipo isso mesmo. É um goi bem gostoso. Vou comer. Eu vou fritar as linguiças e a carne. Ah, eu sim, é capaz. Bom, gente. Então, com o nosso queijo aprovado, seguiremos para o quê? Fritar linguiça e carne. Eu vou pegar carne e linguiça. Vou cortar aqui a linguiça, gente. Vou tirar aquela pele que tem nela. Satisfatória, hein? Achei satisfatória tirar. Direito da pele da linguiça, tals e tals. E bora cortar. Eu não gosto de cortar muito, grosso. Porque eu gosto da linguiça bem frita. Tipo, aquela frita ao ponto quase queima uma. É assim que a gente gosta aqui. Cortei. Vou fritar nessa panela aqui. Vou cortar aqui para fritar. Linguiça já apertando. Eu comprei essa carne aqui que chama estrogonofe, filéminão extra limpo. Então, peguei aqui o estrogonofe. Chama, ó. Filéminão para estrogonofe. Só que, no caso, a gente não vai usar para estrogonofe. Vamos usar para o nosso condio. E aí, ó. Eu só vou pegar metade. Porque, como eu sou eu e o Luiz, eu não vou fazer questão de tradicional. Você fica enfiando no óleo. Depois enfia no queijo. Porque já tá tarde. E a gente quer praticidade, sabe? A gente não quer alguma coisa que dê muito trabalho depois. Depois vai ficar muito aluco. E aí, eu vou temperar na panela mesmo. Vou colocar alho. E a gente tem essa linguiça. Saldinho na carne. Tá temperando com alho mesmo. Alho, sal e azeite. Então, tá para fritar só o pé. Vou mostrar para vocês como que tá aqui. Ó, vou mostrar para vocês como tá aqui. Ó, linguiçinha fritando. Carninha. E o queijo. Tá a cara do queijo mesmo. Vou continuar mexendo até ficar todo fritinho. E eu vou botar na mesa para vocês verem. Finalmente, tudo pronto, gente. Já tô até comendo. E eu vou comer também, que acho que não tá. Gostei. Gostou, amor? Uhum. É bom, né? Gostoso, né? É um creme. Não é igual a queijo, gente. Mas é um creme. Tem cara de queijo, cor de queijo, mas não é tudo. É, mas lembra, assim, o queijo. Lembra. Ainda mais para quem já comeu queijo ou fundi que tem vinho. Uhum. Lembra muito, né? É, e lembra. Gostoso. Bom, gente, então o final de tudo deu certo. Aconteceram muitas coisas no meio do caminho. Vocês viram que o negócio soltou. Eu tive que ir no mercado. Mas deu certo. Eu tava achando uma coisa super romântica, umas velas e tal. Ah, é? Uhum. Na minha cabeça eu tava. Ah, mas ficou bem gostoso, amor. Será que você vai conseguir fazer de novo? Acho que vou. Porque eu gravei. Ah, mas tem que cair em cima da bancada. Meu Deus. Pra ver que é um gostinho. Cai no chão também? Não, no chão. Graças a Deus. Nossa, se crescer no chão, eu ia fazer mais. Não, deixa o seu like nesse vídeo. Que absurdo, gente. Deixa muito like nesse vídeo. Capricha um like, que é o meu esforço. Se você fizer essa receita, me marca, que eu quero ver. Comenta também. Ah, eu vou tentar, vou fazer. Inscreva no meu canal um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.